salve galera do youtube do facebook do instagram ou seja lá onde foi que esse vídeo foi para eu sou rafael ferrares e o mão de urso e aí você não cansa dessa vinheta não já tá vendo um monte de vídeo resolveu ver mais um a muito obrigado pelo carinho de vocês gente nós estamos aqui dentro da nossa estufa hoje olha aqui que coisa mais maravilhosa tem muita planta que legal eu vou falar a verdade eu não sei que a gente vai falar hoje é o vídeo espontânex mas eu vou mostrar para vocês aqui ver aqui o espaço aqui dentro como que está esses vídeos vão sempre acontecer vamos ver aí novidades vamos ver plantas mas nós estamos aqui dentro da estufa principalmente porque lá fora tá rolando um vendaval todo mundo tá vendo aí quer ver eu vou até mostrar uma coisa para vocês aqui interessante ó quer ver eu vou virar o vídeo aqui para vocês verem se liga nisso aí ó olha lá o vento tá tão forte que ele levantou aquela parte da estufa ali ó tá vendo ó já tá consumindo aí o negócio então gente hoje nós vamos dar aquela passeadinha aqui pela nossa estufa é vamos olhar aí talvez se a câmera de um vô é porque eu tô usando aquele gimbal né que é o estabilizador de imagem eu acho que funciona porque eu trepido do lado para o outro que tá porque tá porque tá e ele não vibra praticamente eu tô sambando na cara da sociedade e ele não tá vibrando então isso é legal gente então eu vou mostrar aqui para vocês algumas plantinhas quer fazer esse rolê comigo então bora gente então é demais lado quero convidar você para deixar aquele seu like perto aqui não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sinex de vídeo de notificação para não perder os próximos vídeos além disso eu quero te fazer um belo de um convite maravilhoso para você que ainda não tá fazendo parte dessa comunidade absoluta que é o universo das carnívoras gente o nosso curso virou um sucesso gente que comprou até para reproduzir na escola sacanagem né podia ter pego para cada uma pegou colocou lá na escola lá mas legal tá todo mundo assistindo vendo a aula achei muito interessante mandar a foto da turma lá e tal gente então aproveitem para fazer o nosso curso de plantas carnívoras sim porque você tem que fazer o curso do universo das carnívoras porque rafa porque eu preciso fazer esse curso é eu já já vejo seus canais seu vídeo aqui do youtube já aprendo bastante sim mas me fala aí alguns motivos pelo qual eu deveria fazer esse curso vamos lá o primeiro deles gente é primeiro por uma realização pessoal gente hoje por exemplo o curso tá com uma condição muito especial lá na página que praticamente pô você gasta dinheiro com um monte de outras coisas aí você gasta dinheiro no mcdonald e eu como você gasta dinheiro não conheço o que com roupa com jogo com enfim um monte de coisa às vezes gasta dinheiro que você nem viu né às vezes até perde o dinheiro aí você fala assim e agora gastei o meu dinheiro e eu nem vi onde ele foi parar como é que isso aconteceu entendeu tem aquela situação mesmo e aí você fala nossa vou gastar o meu dinheiro vou investir o meu dinheiro numa coisa que realmente vale a pena então você investe em você quando você compra o curso quando você adquire o curso você tem um investimento pessoal uma realização pessoal nossa isso aqui gente é néctar ó ó que incrível que tá saindo dessa planta e tá grudendo da queda então gente você investe em você segundo você realmente aprende alguma coisa que você vai poder utilizar na sua vida profissional na sua vida de cultivador você realmente vai poder tornar as suas plantas mais saudáveis e quem sabe você não aprende a viver disso daqui ó já parou pra pensar em viver de plantas carnívoras isso é possível gente o que eu ensino é possível você viver não só de plantas carnívoras mas de suculenta de cacto de um monte de outras coisas é praticamente é uma fonte de renda extra que às vezes vai ajudar você a sair do poço a ter uma nova perspectiva eu aprendi que as pessoas pé é as pessoas perdem por duas coisas falta de dinheiro né que vai trazer aquela falta de paz que você não dorme direito com as contas tudo e atrasado e tudo mais e falta de saúde e o as plantas carnívoras o curso te dá esses dois benefícios primeiro você vai ter mais saúde porque você vai passar cuidado as suas plantas e vai aprender a multiplicar suas plantas e vai passar a ter mais dinheiro talvez é só você querer vender ou não faz que você quiser mas eu te dou eu te dou a letra eu já te falo é possível viver de plantas carnívoras claro que é como que faz isso nosso curso de plantas carnívoras tá aí tá outra questão muito importante deste curso é o seguinte você vai ver um universo que você não conhecia uma perspectiva de plantas carnívoras que você ainda não tinha visto vai entender as famílias vai entender as espécies você vai ver porque que tem plantas que não gostam de estufa porque que tem umas que gostam porque que sarracênia morre porque que sarracênia suscetível ao fungo porque que dioneia precisa de adubo não precisa de adubo tem diferença desse vaso redondo aqui ó ó do vaso redondo para o vaso quadrado e aí tem diferença do vaso y para o vaso z tem ou não tem a cor do vaso tem a ver o material tem a ver vaso de barro é melhor que vaso de plástico e aí entendeu essas perguntas você responde no curso de plantas carnívoras ele te dá uma base para você seguir para a próxima fase então vamos lá gente que se quer fazer esse curso clica no link da que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo esse mês é o mesmo faz não sei quando é que você tá vendo esse vídeo mas acredito que vai ter uma condição especial na sua época também clica aqui no link aqui embaixo esse link eu vou deixar aqui agora ele é um link especial ele já já para você clicar e falar diretamente com o nosso time de vendas tá ou se você preferir você clica lá vai lá no chat lá no cantinho já troca uma ideia com a galera do time de vendas e fala quero fazer o curso de plantas carnívoras com oferta especial do dia dos pais se você estiver em agosto de 2023 beleza tá bom porque às vezes você tá vendo esse vídeo lá na frente já não tem mais promoção nenhuma mas caso contrário você pode clicar e falar com a galera tá beleza caso não Rafael queria comprar o curso mas eu não tô achando time de vendas não tô achando nada me chama no privado comenta aqui nesse vídeo eu quero comprar o curso de plantas carnívoros manda para mim o link e eu mando para você melhor ainda eu mando o link para você aqui e você vai participar beleza então vamos lá pessoal vamos mostrar aqui para vocês vocês aí viram que dá para viver de planta né e aí agora vocês sabem gente essa mesa daqui eu faço um trabalho legal nele nela né é de repicagem né como assim repicagem eu faço estacas né as estacas vem para cá algumas eu vendo outras não outras eu tenho por puro esporte ou essa viking com roqueriana por exemplo tá aqui faz muito tempo já eu deixo aqui vai crescer uma hora da jarro quando da jarro enfim fica para mim boa parte delas outras simplesmente viram mudas essa daqui é uma roqueira é uma ventricosa rede uma planta muito bonita e a maioria delas fica aqui na mesa e vocês acabam adquirindo aí aqui depois de um certo tempo tá ali são as plantas que eventualmente saem para venda pedidos separados e tudo mais e aqui ó nós temos os nossos bebezinhos de pingui colas não tem muito porque a gente não fez muito fez fiz um teste com algumas coisas aqui então a por exemplo aqui eu coloquei umas 20 folhas e só tive o resultado de uma duas três quatro uma duas três quatro cinco mudinhas seis no máximo aqui de vinte né perdeu bastante né olha lá tem mais um pouco mais ali ó tá vendo lá tem um pouco mais aqui talvez um pouco mais então é um trabalho árduo né a gente não para de de fazer gente uma coisa que eu vi aqui olha só você já tinha tido essa ideia olha essa droza era capenses desse tamanho aqui quem é imagina qual é o segredo para capenses ficar desse tamanho claro tá no curso também mas eu vou falar para vocês o vaso é a diferença é nada não é não é assim mas a largura do vaso não a profundidade então quer dizer que se eu colocar uma capenses naqueles vazio da Nutriplan lá eu vou ter uma planta sim uma planta monstruosa a droza era capenses busca água bem no profundo na região de onde ela veio são raízes bem longas então a capenses quanto mais fundo o vaso mais as raízes dela crescem mais vigorosa ela fica a legal né da hora então já já pega a letra aí já já chama aí para você adquirir os vazinhos os vasex Nutriplan Zex para você Zex tá vamos lá gente eu tô 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 na vibes tô na good vibes minha mulher fala você tinha que ser mais good vibes eu falei mas nem que eu fosse o Bob Marley eu não consigo gente isso daqui é uma merriliana rubra característica da rubra são essas folhas vermelhas aqui ó que lindo né uma planta muito bonita cuido com muito carinho foi um presente e é uma planta que se desenvolve muito bem aqui na nossa estufa está cada vez mais linda eu tenho outras aqui Mirables winged com merriliana tem umas outras plantas bem legais aqui ó essa máxima foi vendida esse final de semana no universo das carnívoras você quiser comprar sua planta só chamar a gente no WhatsApp e fazer o seu pedido tá tem várias plantas legais lá e aqui é um cantinho que eu recebo doações às vezes de cultivadores galera aí que perde às vezes o cultivo não tem tempo de cultivar e resolve mandar para a gente falar Rafa fica aí tal tem muita gente que faz isso muita mesmo e aqui a gente coloca o nome da pessoa que que doou para gente e vem para cá fica aqui onde a gente faz um trabalho de adaptação produção multiplicação enfim aí é feito com muito carinho cada uma dessas aqui tem algumas específicas algumas algumas são da coleção outras são de doação mesmo doação que as pessoas entendem que a gente faz um trabalho legal e aí resolvem fazer esse carinho com a gente que a gente agradece demais faz toda a diferença aqui a gente mantém as plantas não vende nenhuma nenhuma planta de colecionador que foi feito doação não elas ficam aqui a gente cuida realmente é um santuário de plantas carnívoras né como meu amigo Wilson disse vai virar o santuário das plantas carnívoras né olha aqui que legal essa daqui é uma nepentis Riley Riley Ana top né linda também gente eu tô filmando tô filmando com esse Magic Gimbal aqui e ele 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 dá umas tremida eu acho que eu ajustei esse negócio do jeito errado deixa eu ver aqui ele não ele não tá 100% não ele não vira 100% do jeito que eu quero mas bora lá eu acho que eu vou colocar ele aqui desse jeito vamos ver aqui se desse aqui é eu que controlo pronto e aqui a gente tem algumas folhas mais escurinhas né que são plantas que a gente gosta também de folhagens maiores né a tava melhor do outro jeito peraí gente acho que agora eu acertei esse negócio é difícil controlar esse negócio aqui imagina eu controlando um drone acho que ele ia bater na minha cabeça a cada cinco minutos então pessoal estamos aqui é bom olha só daqui uma nepentis que tá simplesmente perdida aqui no meio olha aí que linda essa planta uau que fantástico dá até uma foto né olha que top nossa que cor que vermelho né me surpreendeu que eu não sabia que tinha aqui que tava assim desse jeito olha que lindo bonito mesmo o que que é isso aí é não lembro sério que você não lembra a deixa eu ler aqui mirabe eles vi que incutem lei de pauline com de eriana ela para quase caiu vou deixar aqui top você bem legal mesmo e aqui nós temos aí um cantito com algumas bem legais essa daqui é é uma lou e convite que vocês vêm sempre eu sempre mostro ela tá ela mudou de nome sabia que a lou e convite tem outro nome agora tem que olhar depois essa planta é muito grande mano muito o tamanho do vaso dela ó muito grande mesmo tá bem bonita eu tenho outro é lou e com truncata também essa daqui é a nossa passeão red olha só que legal ai peraí deixa eu dar uma volta daqui eu adquiri de um amigo na internet eu faço compra de plantas gente e quando eu gasto com planta geralmente eu fico endividado por muito tempo muito tempo mesmo eu não sei vocês mas eu não eu não eu não resisto a tentação de uma coisa muito boa né como por exemplo isso daqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora peraí isso daqui é muito legal isso daqui ó é uma nepentis rajá com robicantley legal né essa daqui está entre as tops da nossa lista rajá com robicantley você já parou para pensar como que isso vai ficar e é um absurdo de planta olha aí ó linda já tá gostou muito da nossa estufa e outras plantas simplesmente não gostaram coisa nenhuma da nossa estufa essa daqui anel guinenses ó dá para ver até a data é nova dia 17 do 6 de 2023 mas tá apanhando aqui dentro da estufa para vir para frente não curtiu de jeito nenhum apesar de estar bem verdinho mas essa planta não rolou não não gostou né então vamos lá olha aí gente as nossas rafflesianas ai minha cabeça eu de vez em quando eu tomo um jato de 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 nepentis nas costas nas costas olha aí ó eu foi olha o tamanho da nossa anel guinenses rafflesiana lindona né olha o tamanho desse já grande né cara eu tenho umas coisas bem bonitas aqui espatulata com ah tá essa daqui é espatulata sumatrana né espatulata da ilha de sumatra essa daqui é bem legal então o que mais que eu tenho aqui ó bumbirde com platixila essa planta é muito bonita descobri que a minha estufa se dá bem com tudo que tem platixila tem platixila no meio pega eu queria comprar uma platixila aí eu ia aí eu ia ter né essa daqui é a glandulífera olha aí ó glandulífera porque nas folhinhas tem pequenas glândulas de néctar e aí ela secreta néctar pelo jarro pelas folhas glândulas pelas glândulas essa daqui é a máxima wave leaf extreme são folhas onduladinhas extremas que é muito muito ondulada isso daqui é a espatulata com platixila também olha a diferença todas que tem platixila elas crescem muito rápido aqui e essa daqui é a rajá com mira não mira com rajá rajá com mira é claro a gente tem outras espécies aqui tão importantes quanto cada uma com a sua importância ampulária giant borneu rafflesiana é brau e aí vai mas algumas plantas tomam o topo da lista como essa planta nepentis clipeata olha aí a clipeata está entre as espécies ameaçadas de extinção essa é uma reprodução de laboratório que eu fui muito criticado porque criticado porque disseram que o fato dessa planta não ter vindo é do clone mas sim de sementeira ela não era clipeata original porque ela poderia ser diferente e tá aí ó é clipeata original inclusive sendo acompanhado por outras pessoas que me procuraram para saber essa planta depois de adulta se ela se desenvolveu e se a gente teve um bom resultado com elas porque nós vamos ter um projeto internacional com plantas tá muito legal né saber disso a gente vê é que teve uma repercussão assim positiva ao mesmo tempo das que tiveram negativas ali você vai ver ali aqui a Blood Mary inclusive eu vendi uma muda essa semana que passou aí alguém comprou uma Blood Mary nossa e olha aí o tamanho desses jarros você não acredita que essa planta é desse tamanho né aí ó a minha mão ó tô segurando nos jarros olha é incrível o tamanho da Blood Mary é muito grande essa planta muito grande mesmo eu esperava um dia poder fazer uma muda dela mas tá bem difícil de agora não vai dar não tá então ali eu não vou conseguir entrar tem muito jarro algumas plantas chamam a atenção de mais um vermelho eu tenho muito mais plantas vermelhas do que plantas verdes isso é uma realidade mas olha aí aqui ó é isso aqui é lei de pauline ó é peitos lei de pauline tem algumas bem legais também aí roscou aqui pronto álbumar de nata rede com com máxima legal né muito bonita essa planta também e aqui tem aqui gente aí eu tenho ali as as nossas nepentis no geral né gracilis black aloe com bocheana algumas plantas são muito bonitas tem a nossa ali que tá ali dentro nepentis ali entrou um calor e com truncata eu tenho ali tem uma que é muito legal ela é hobby country com veite ou é veite com hobby country alguma coisa assim uma planta muito bonita muito interessante né então é isso aí pessoal é uma planta muito legal então a tem muita muita coisa legal nesses corredores aqui eu me dediquei muito tempo para poder fazer isso muito tempo mesmo é muito trabalho muito muito investimento em infraestrutura para poder fazer o mínimo mas a gente ainda vai chegar no máximo nosso sonho é nós termos aí algumas estufas para a gente é replicar nossa nossa coleção é poder alocar as plantas dos parceiros é reproduzir talvez se for possível algumas mudas não é um projeto muito fácil mas eu espero que em nome de jesus a gente consiga fazer isso com o tempo isso daqui são as nossas pingui colas né ainda tem bem poucos a gente vendeu muita pingui colas tem muita afrodite rapaz você é doido afrodite tem bastante quem quiser dá para você adquirir uma mudinha dessa agora mais ou menos por uns 25 reais 18 reais depende bem legal aqui são os nossos cefalotos foliculares olha aí que bonito interessante né e tudo isso gente vocês aprendem como mexer como fazer como reproduzir no nosso curso de plantas carnívoras que realmente viram sucesso não é mentira olha as nossas elianforas olha só que coisa mais linda essas elianforas aquela ali ó é heterodoxa com ionase essa planta é muito legal muito bonita mesmo ali é nutans olha nutans que linda essa planta essa daqui é heterodoxa com nutans essa daqui e essa daqui é heterodoxa com minor eu tenho minor também eu tenho plantas bem legais minha garrafinha de café e o squeeze do universo dos carnívoros que eu tô sempre tomando café e bebendo água ou eu tomo café ou eu bebo água a gente pensa no homem que bebe água lascada aqui né olha a gente o tamanho das rebecas quem ainda não adquiriu uma rebeca dessa tá vacilando eu acho que eu só tenho mais uma e deve ser essa eu acho que deve ser essa porque as outras estão todas vendidas eu não tenho muita certeza não aí o trem virou capotou aqui socorro deu socorro que esse negócio deu pau virou capotou aí pronto voltou ali ó tem umas rebecas bem grandes bem bonitas mesmo é o diferencial delas tá nesses nessas folhas grandes aqui ó que eu falei mesmo dá pra picar dá pra cortar dá pra você comprar uma planta dessa ponta daqui ó vim aqui vau cortar planta essa ponta aqui ó e eu garanto que você vai ter uma outra planta aí na sua casa sem problema nenhum gente é a rebeca é uma planta highland mas ela se dá muito bem no brasil muito me deparei com uma história essa semana que rebeca soper é a highland precisa de estufa se não ela morre não sei o que depende muito do seu clima depende muito do lugar onde você está olha que que linda essa planta olha que legal jarros bem escuros uma planta que se reproduz muito fácil no brasil essa planta já está muito bem aclimatada e vale muito a pena você adquirir uma planta dessa lógico que vale enfim aonde você tiver vale a pena você ter uma rebeca com toda certeza uma planta muito legal uma aquisição muito interessante para sua coleção eu garanto que você vai ter um exemplar muito lindo principalmente se comprar do universo das carnívoros no nosso whatsapp beleza olha que lindo gente graciliflora olha só que legal top né gente vai ter a semana do meu aniversário que dia que você faz aniversário rafa dia 14 de agosto é uma segunda feira que dia como assim 14 de agosto segundo agora é se você tiver vendo esse vídeo no domingo agora dia 14 de agosto amanhã parabéns pra mim parabéns pra mim eu vou fazer aniversário 36 anos eu acho 37 não faço ideia preciso olhar o calendário não sei quantos anos eu vou fazer mas deve estar beirando essa casa aí e a semana do meu aniversário não é pra ganhar presente meu não não é eu pra ganhar eu presente não semana do meu aniversário é porque vamos ter um monte de plantas muito legais pra você aproveitar então semana do meu aniversário quem ganha presente é você quem ganha presente é você então não perde aí a chance essa semana agora vamos ter aí umas plantas muito legais pra galera que tá afim de adquirir planta carnívora então não perde essa semana agora a partir de e terça-feira quarta-feira já deve começar a ter plantas bem bacanas aí e se você tá afim de adquirir uma planta carnívora não esquece de clicar aqui clicar não o nosso whatsapp tá aparecendo na tela é só você me chamar no whatsapp e falar eu vi no youtube porque aí eu vou saber que você veio do youtube e que eu preciso te dar uma atenção especial porque você não viu o grupo de vendas aí eu vou te adicionar no grupo de vendas eu vou te adicionar no grupo de bate-papo você que escolhe tá bom é só me chamar tá é muito obrigado por todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido eu tenho recebido muita mensagem de carinho das pessoas ui acompanha o seu trabalho no youtube sou muito seu fã muito obrigado nossa eu que deveria estar grato por vocês me assistirem eu que deveria ser grato por todo esse carinho que vocês prestam ao nosso trabalho todos os dias gente muito obrigado pela atenção de vocês ah não esquece de se matricular no curso hein é só até o final de agosto você vai perder até o final de agosto faz o seguinte vamos fazer o combinado me chama no whatsapp aqui ó nesse whatsapp me chama e eu vou te mandar o link do curso com desconto legal pra você vai me chama no link aí me chama no whatsapp e aí eu vou te mandar o link do curso pra você falar ou com o time de vendas que só funciona de segunda a sábado até meio dia lá no sábado e de segunda a sexta até as 6 horas então não deixa de chamar os caras lá e trocar uma ideia pra você pegar o bagulho com um negócio mais legal beleza? bom então é isso aí pessoal vou falar tchau pra vocês até porque a bateria já acabou falei pra caramba um beijo o queijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto